E olha, o Ministério da Justiça divulga daqui a pouco os dados do Boletim Consumidor em Números. A repórter Luciana Colares de Holanda está lá. Ela traz os detalhes pra gente ao vivo. Oi, Lu, bom dia. Olá, Renata. Bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O Boletim traz um balanço dos registros das reclamações feitas pelos consumidores brasileiros ao longo do ano passado. Os dados são do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. Quem apresenta esses números é o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ao lado do Secretário Nacional do Consumidor, Luciano Tim. A coletiva começa daqui a pouquinho, às 10 horas, e eu continuo por aqui e ao longo da nossa programação trago mais informações. Lembrando, Renata, que estamos na Semana do Consumidor. O Dia Nacional do Consumidor é comemorado dia 15 de março, domingo próximo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Lu, pelas suas informações.